A minha farra é sem limite, meu cartão é sem limite Quando eu bebo é sem limite, não tem hora pra parar Eu só me engordi essa cabeça que virou cachaça Posso morrer bebendo, mas eu não vou parar A minha farra é sem limite, meu cartão é sem limite Quando eu bebo é sem limite, não tem hora pra parar Eu só me engordi essa cabeça que virou cachaça Posso morrer bebendo, mas eu não vou parar E aqui não tem tempo ruim, nós varreia todo dia Viva, vagabundo na garia E aqui não tem tempo ruim, nós varreia todo dia Viva, vagabundo na garia E aqui não tem tempo ruim, nós varreia todo dia Viva, vagabundo na garia E aqui não tem tempo ruim, nós varreia todo dia Viva, vagabundo na garia Puxa fome Andrézinho Esse é o rocker, eu tô rocker, eu sou foneiro A minha farra é sem limite, meu cartão é sem limite Quando eu bebo é sem limite, não tem hora pra parar E eu só me engordi essa cabeça que virou cachaça Posso morrer bebendo, mas eu não vou parar A minha farra é sem limite, meu cartão é sem limite E quando eu bebo é sem limite, não tem hora pra parar E eu só me engordi essa cabeça que virou cachaça Posso morrer bebendo, mas eu não vou parar E aqui não tem tempo ruim, nós varreia todo dia Viva, vagabundo na garia E aqui não tem tempo ruim, nós varreia todo dia Viva, vagabundo na garia Gabi se chama pra dançar Toca, menino Composição de Anderson Cantor É mais ou menos assim, ó Itacaibini Pode admitir Que é lugar por mim Que tá contando as horas pra me ver de novo Vai se entregar pra mim Como a última vez O amor que a gente fez Foi tão gostoso É da ação, foda do vaqueiro Andresinho Eu sei que anda falando por aí Pra suas amigas que nunca gostou de mim E mais, é da boca pra fora Não passa dramas e histórias que ela inventou de mim E será o que você tem o seu coração E quando alguém fala do vaqueiro Andresinho E quando alguém falar de nós dois E tá contando as horas pra me ver de novo Vai se entregar pra mim Como a última vez O amor que a gente fez Foi tão gostoso Eu sei que você tem o seu coração Eu sei que anda falando por aí E nós dois Que a gente se combina Vem ser minha menina Não vai se entregar pra me ver de novo Não vai deixar o agora pra me ver depois Pode admitir Que é lugar por mim Que tá contando as horas pra me ver de novo Vai se entregar pra mim Como a última vez O amor que a gente fez Foi tão gostoso Ora que pode admitir Que é lugar por mim Que tá contando as horas pra me ver Olha vai se entregar pra mim Como a última vez O amor que a gente fez Foi tão gostoso Olha a música nova aí Com a poção do raqueiro cantor E o raqueiro safoneiro Toca, bebê A barra do raqueiro vai ser no exterior E na casa de praia De frente pro bar Já com ideias top Só há mais gato E no colinho do raqueiro Elas vão galopar Vamos passear de bug Pela área da praia A novinha de bikini De minissai A barra do raqueiro Aqui já vai começar Prepara aí novinha Que elas vão sentar No colinho do raqueiro Galope, 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 galope No colinho do raqueiro Galope, 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 galope Elas vão sentar Galope, galope, galope No colinho do vaqueiro Galope, 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 galope E elas vão sentar Galope, 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 galope No colinho do vaqueiro Galope, 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 galope E elas vão sentar Galope, 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 galope No colinho do vaqueiro Galope, 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 galope E elas vão sentar Eita, é da safona do vaqueiro Andrezinho, papai Esse é o vaqueiro, cantor, vaqueiro, safoneiro Esse é o cantor Andrezinho Forrozeiro A do vaqueiro vai ser no estéreo E na casa de praia, de frente pro mar, já com ideias top Só a masca de no colinho do raqueiro, elas vão galopar Vamos passear de pug pela areia da praia, com a novinha de biguim, de mini saia A farra do raqueiro aqui já vai começar, prepara aí novinha Que elas vão sentar no colinho do raqueiro Galope, 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 galope no colinho do raqueiro E elas vão sentar Olha o sucesso do vaqueiro cantor Seu vaqueiro, já virou moda Eu tô puxando meu paredão da carroça Seu vaqueiro, já virou moda Eu tô puxando meu paredão da carroça Na safona do Andrezinha, show papai Bora tá tudo preparado, já regulei meu som Liguei as letras de iluminação, pra chamar atenção Já comprei as bebidas, já corridei as gata Tá tudo esquivado e hoje a barra é lá em casa Vai ter banho de piscina e sem ver a gelada Vai ter chuva de uísque pra molhar a mulherada E elas ficam loucas quando eu ligo o som E no meu paredão só toca o vaqueiro cantor E ser vaqueiro, já virou moda Eu tô puxando meu paredão na carroça E ser vaqueiro, já virou moda Meu paredão eu tô puxando é na carroça E ser vaqueiro, já virou moda, moda, moda Eu vou puxando meu paredão na carroça E ser vaqueiro, já virou moda Eu tô puxando meu paredão na carroça Ei menino, vai atraindo o paredão é show papai Com os paredões do São Paulo é show Toca a paredão do Pikachu Tá tudo preparado, já regulei o som Liguei as letras de iluminação, pra chamar atenção Já comprei as bebidas, já corridei as gata Tá tudo esquemado e hoje a farra é lá em casa Vai ter banho de piscina e cerveja gelada Vai ter chuva e o uísque pra molhar a mulherada E elas ficam loucas quando eu ligo o som E no meu paredão só toca o vaqueiro cantor E ser vaqueiro, já virou moda Eu tô puxando meu paredão na carroça E ser vaqueiro, ser vaqueiro Já virou moda, eu vou puxando meu paredão na carroça E ser vaqueiro, já virou moda Eu tô puxando meu paredão na carroça Eita menino! Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro e abandonado Eu sou do interior Eu tenho três alunos, cavalo, moleque amado Eita, meu filho! E digo assim! Hora que eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Tenho muitos cavalos E carro importado Todo fim de semana Eu vou correr o gado Olha lá que eu moro na fazenda Pela simplicidade Que tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos E carro importado Todo fim de semana Eu vou correr o gado Eu sou do vagueiro Ou do troco O interior Por nada na cidade Corre no gado Eu fico em primeiro Meu esporte é vaqueirada Eu amo ser vaqueirada Eu sou do vagueiro Ou do troco O interior Nada na cidade Eu vou correr o gado Agora em primeiro Eu fico em primeiro Eu fico em baqueirada Eu adoro ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E abandonado Eu sou do interior Eu tenho três amores Carvalo, mulher e gado E a São Paulo Donézinho, papai Eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento No centro da cidade Tenho muitos cavalos E carro importado Todo fim de semana Eu vou correr o gado Olha que eu moro na fazenda Pela simplicidade Tem um apartamento No centro da cidade Tem muitos cavalos E carro importado Todo fim de semana Eu vou correr o gado Eu sou do vagueiro Ou do troco O interior Por nada na cidade Corre no gado Agora fico em primeiro Meu esporte é vaqueirada E eu amo ser vaqueirada E eu sou vaqueiro Não troco o interior Por nada na cidade Corre no gado Agora fico em primeiro Meu esporte é vaqueirada E eu amo ser vaqueiro Música 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 Bebo pra dormir Acordo pra beber Eu pego a rapariga E eu vou enlouquecer Eu bebo pra dormir Acordo pra beber Eu pego a rapariga E eu vou enlouquecer Olha que eu bebo pra dormir Olha que eu acordo pra beber Eu pego a rapariga E eu vou enlouquecer Eu bebo pra dormir Acordo pra beber Eu pego a rapariga E eu vou enlouquecer Olha que eu vou beber cachaça Eu vou entrar na barra Vou passar a noite inteira Até tento com a mulherada Não é tempo travado Para o bando caído Pega uma rapariga E vou levar pro descurino E quando chego em casa Eu brinco com a mulher Enchei a cara de novo E volto lá pro camaré Eu bebo pra dormir Acordo pra beber Olha que eu bebo pra dormir E eu vou enlouquecer Olha que eu bebo pra dormir Acordo pra beber Eu pego uma rapariga E eu vou enlouquecer Eu bebo pra dormir Acordo pra beber Eu pego a rapariga E eu vou enlouquecer Eu bebo pra dormir Acordo pra beber Eu pego a rapariga E eu vou enlouquecer E hoje eu vou beber cachaça Hoje eu vou entrar na barra Pra assar a noite inteira Até tento com a mulherada Não é tempo travado Para o bando caído Vou pegar uma rapariga E vou levar pro descurino E quando chego em casa Desconto com a mulher Enchei a cara de novo E volto lá pro camaré Eu bebo pra dormir E olha que eu bebo pra beber E eu pego a rapariga E hoje eu vou enlouquecer Olha que eu bebo pra dormir Acordo pra beber E eu pego a rapariga E hoje eu vou enlouquecer Composição do meu parceiro Filipe Lima Essa é sua Meu padrão O que a galera gosta É do forró zoolingado Sanfoneiro Puxa o polo E ninguém vai ficar parado O vaqueiro tá sempre Com copo cheio de uísque O vaqueiro sozinho Na minha cidade não existe O vaqueiro desenrolado Chama a mulher pra dançar Beijo, cangote Tela, tela Se arrepiado Exige não Primeiro não Não é de aconselhar Porque o não Você já tem O sim vai Com que caça Sanfoneiro Faz favor Tu vai me decepcionar Foi meu pai quem me ensinou Foi meu pai quem me ensinou O que eu aprendi com ele Ele aprendeu com o vovô É na pegada do vaqueiro É na pegada do vaqueiro Bora forró Fora que a galera gosta É do forró zoolingado Sanfoneiro Puxa o polo E ninguém vai ficar parado O vaqueiro tá sempre Com copo cheio de uísque O vaqueiro sozinho Na minha cidade não Exige o vaqueiro desenrolado Chama a mulher pra dançar Beijo, cangote Tela, tela Se arrepiado Existe no primeiro não Não é de aconselhar Porque o não Você já tem O sim vai conquistar Sanfoneiro Faz favor Tu vai me decepcionar Foi meu pai quem me ensinou Foi meu pai quem me ensinou O que eu aprendi com ele Ele aprendeu com o vovô E foi meu pai quem me ensinou Papai quem me ensinou O que eu aprendi com ele Ele aprendeu com o vovô Foi meu pai quem me ensinou E foi meu pai quem me ensinou Aprendi com ele Ele aprendeu com o vovô Foi meu pai quem me ensinou Papai quem me ensinou O que eu aprendi com ele Ele aprendeu com o vovô Olha que toca que é sucesso, os paredões, é o saqueiro, bora e forró Vai Júlio e Barra, meus abombeiros Era o caminho balançando, o vaque já tá rolando, a gente só se amando Era o caminho balançando, o Júlio e Barra, meus abombeiros A gente só se amando Esse é o vaqueiro, meu irmão, o vaqueiro, o seu foneu Esse é o cantandrézinho, o forrozeiro, a banda é muito pobre, meu filho A gente se conheceu Na vaquejada, eu derrubando o boi Ela tá arquibancada e assinava e aflavia pra chamar minha atenção Não demorou, eu derrubei o boi no chão Eu desfilando e meu cavalo alazão Ela gritando, vai vaqueiro campeão Bati a senha, derrubei o boi no chão A gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, o vaque já tá rolando, a gente só se amando Era o caminhão balançando, o Júlio e Bicha amando, a gente só se amando Era o caminhão balançando, o vaque já tá rolando, a gente só se amando Era o caminhão balançando, o Júlio e Bicha amando, a gente só se amando A gente se conheceu Na vaquejada, eu derrubando o boi Ela tá arquibancada e assinando e aflavia pra chamar minha atenção Não demorou, eu já ganhei seu coração Eu desfilando e meu cavalo alazão Ela gritando, vai vaqueiro campeão Bati a senha, derrubei o boi no chão A gente foi comemorar no caminhão Vai, manda! Era o caminhão balançando, o vaque já tá rolando, a gente só se amando Era o caminhão balançando, o Júlio e Bicha amando, a gente só se amando Era o caminhão balançando, o vaque já tá rolando, a gente só se amando Era o caminhão balançando, o Júlio e Bicha amando, a gente só se amando Ahoy, a mão é show papai Quando ele chama, o gado vem Quando ele manda, o gado vai É assim, o que acontece Com o gado na fazenda do meu par É o vaqueiro sofoneiro e o vaqueiro cantor Puxa meu reno e na batera Quando ele chama, o gado vem Quando ele manda, o gado vai É assim, o que acontece Com o gado na fazenda do meu par Quando ele chama, o gado vem Quando ele manda, o gado vai É assim, o que acontece Com o gado na fazenda do meu par Meu pai me deu uma bicicleta Tome cuidado, senão você cai Fiquei chorando, queria, era um cavalo Pra ficar perto, junto do meu pai Meu pai me deu uma bicicleta Tome cuidado, senão você cai Fiquei chorando, queria, era um cavalo Pra ficar perto, junto do meu pai Quem é maqueiro que sabe tudo de gado E na fazenda pega touro perigoso É meu herói, é um vaqueiro afamado Sabe de tudo, é um vaqueiro reitor Que é vaqueiro e sabe tudo de gado E na fazenda pega touro perigoso É meu herói, é um vaqueiro afamado Sabe de tudo, é um vaqueiro reitor Quando ele chama, o gado vem O gado vem, quando ele manda O gado vai, é assim O que acontece? Com o gado na fazenda do meu pai Quando ele chama O gado vem, quando ele manda O gado vai, é assim O que acontece? Ora com o gado na fazenda do meu pai Os meninos estourou Bora meu vaqueiro Quando ele chama O gado vem, o gado vem, quando ele manda O gado vai, é assim O que acontece? Com o gado na fazenda do meu pai Quando ele chama O gado vem, quando ele manda O gado vai, é assim O que acontece? Ora com o gado na fazenda do meu pai Meu pai me deu uma bicicleta Toma cuidado, senão você cai Fiquei chorando, queria Era um cavalo Pra ficar perto, junto do meu pai Meu pai me deu uma bicicleta Toma cuidado, senão você cai Fiquei chorando, pois queria Era um cavalo Pra ficar perto, bem rupinho do meu pai O que é vaqueiro Que sabe tudo de gado E na fazenda pega Todo perigoso É meu herói, é um vaqueiro afamado Sabe de tudo, é um vaqueiro reitor Que é vaqueiro E sabe tudo de gado E na fazenda pega Todo perigoso É meu herói, é um vaqueiro afamado Sabe de tudo, é um vaqueiro reitor Quando ele chama O gado vem, o gado vem Quando ele manda Olha aqui o gado, gado vai É assim que acontece Com gado na fazenda do meu pai Quando ele chama O gado vem Quando ele manda O gado vai É assim que acontece Ora com gado na fazenda do meu pai Toca aí, meu filho Essa é sucesso Do raqueiro Forrozê Vai menino Esse é o vaqueiro Tô vaqueiro O zamponeiro Ela chega causando Com o vestido colado Decoa descorregando Com o fio dentro do topado Tanta covardia Com esse vaqueiro Que é doido por mulher E tá na balada Sentindo E tô gambado Tô querendo Sabe se essa novinha É meu puro veneno E faz sofrer E faz chorar Com essa novinha Faz meu paredão Travar Essa novinha de luxo Ela é ostentação Fala que é VIP Na balada E dá um show De curtição Essa novinha de luxo Ela é ostentação É VIP Na balada E dá um show De sedução Eu digo chão 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 Fica aí da dentro Da louco ou lumbi Travar meu paredão Chão 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 Fez aumentar o volume E trava meu paredão Chão E faz aumentar o volume E trava meu paredão Chão 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 Fez aumentar o volume E trava meu paredão Seu raqueiro é show, papai Poxa, rapaio, vida Ela chega causando com o vestido galado Deco a te escurrecando com o fio de tal topado Tanta covardia com esse raqueiro Que é doido por mulher e tá na balada solteiro E tô gambado, tô querendo saber se essa lábima é puro mel vermelho E faz gemer, faz chorar com essa novinha faz meu paredão travar Essa novinha de luxo, ela é ostentação É VIP na balada, dá um show de sedução Essa novinha de luxo, ela é ostentação Fez aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão E faz aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Fez aumentar o volume e travar meu paredão Eu digo chão, 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 chão E faz aumentar o volume e travar meu paredão Eu disse chão, chão, chão Fez aumentar o volume e travar meu paredão Música Música Então tchau, 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 tchau Agora acabou Eu te levava sério, cê nunca me amou O amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido encontrar o verdadeiro igual ao meu E já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou de vista com saudades Tanta falsidade Vê se aprende a mentir Música E hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de abandonar nesse jogo Eu tô fora Só me quero empachada quando é sexta-feira É pra reverber Música Desde a mão que eu vá Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava sério, cê nunca me amou O amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido encontrar o verdadeiro igual ao meu Olha que tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido encontrar o verdadeiro igual ao meu Estourou Puxa, menino Música E já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Música E você me ligou de deixar com saudades Tanta falsidade Vê se aprende a mentir Música E hoje sem você Juro que é tão difícil Música Mas brincar de abandonar nesse jogo Eu tô fora Música Só me quer de fachada quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, amor, cová Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava sério, cê nunca me amou O amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido encontrar o verdadeiro igual ao meu Olha aqui, tchau, 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 tchau Agora acabou Eu te levava sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido encontrar o verdadeiro igual ao meu Música Música E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prenda no seu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai Sucesso bom, menino Esse é o rock, eu não tô rock, eu só falei Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço Que não era eu Mudou a roupa repetida Ligou pra sua amiga Pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe Que ainda sente falta E do seu nego Do meu chamego Porque também de assalto O seu coração Traquei as sete chaves do portão E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prenda no seu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai Olha que agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Olha que prenda no seu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai Olha que fofinho, cravação Cavando tudo ao vivo Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço Que não era eu Mudou a roupa repetida Ligou pra sua amiga Pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe Que ainda sente falta E do seu nego Do meu chamego Porque também de assalto No seu coração Traquei as sete chaves do portão E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prenda no teu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai Agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prenda no seu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai Música Música Fala que eu vou morrer bebendo Eu vou morrer bebendo Eu vou morrer bebendo Mulherada na minha mesa e cana moeda Eu vou morrer bebendo Eu vou morrer bebendo Eu não tô nem aí pra o que não fizer Música Essa é o sucesso Meu parceiro Sérgio do Forró É pra tocar nos paredores Música Eu gosto mesmo é de raparicar De mesa de bar E de viver bebendo Tenho bebido, mas tenho bebido Tem gente que não bebe e está morrendo A minha vida já virou folia Eu bebo todo dia E me dá conta de ninguém Se eu beber eu sei que eu vou morrer Se eu não beber eu vou morrer também Se eu beber eu sei que eu vou morrer Se não beber eu vou morrer também Olha que eu vou morrer bebendo Eu vou morrer bebendo Mulherada na minha mesa e cana moeda Eu vou morrer bebendo Eu vou morrer bebendo Eu não tô nem aí pra o que não fizer Olha que eu vou Que eu vou, que eu vou, que eu vou morrer Bebendo, mulherada, na minha mesa e cama moeda Eu vou morrer bebendo, eu vou morrer bebendo Eu não tô nem aí pra o que tão dizendo Pode beber Cinco, vem, guarda, meu filho Eu gosto mesmo é de raparigar, de me desanimar E de viver bebendo Tenho bebido, mas tenho vivido Tem gente que não bebe e está morrendo A minha vida já virou folia Eu bebo todo dia e nem dá conta de ninguém Se eu beber, eu sei que eu vou morrer Se eu não beber, eu vou morrer também Se eu beber, eu sei que eu vou morrer Se eu não beber, eu vou morrer Vai, olha que eu vou, que eu vou, que eu vou morrer Bebendo, mulherada, na minha mesa e cama moeda Eu vou morrer bebendo, eu vou morrer bebendo Eu não tô nem aí pra o que tão dizendo Olha que eu vou morrer bebendo, eu vou morrer bebendo Mulherada, na minha mesa e cama moeda Eu vou morrer bebendo, eu vou morrer bebendo Eu não tomei aí pra o que tão dizendo Eu não tomei Hoje eu vou beber, eu vou ficar bebão Amanhã eu vou casar com a filha do padrão Olha que hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão Amanhã eu vou me casar com a filha do padrão E todo bebê rico é valente e abusado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô casado E todo bebê rico é valente e abusado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô casado E hoje eu vou beber, eu vou ficar bebão Amanhã eu vou casar com a filha do padrão E hoje eu vou beber, eu vou ficar bebão Amanhã eu vou casar com a filha do patrão Olha que hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão Amanhã vou me casar com a filha do patrão Hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão Amanhã vou me casar com a filha do patrão A filha do patrão é a mais nova, é a mais bela Ela diz que top, eu vou casar com ela A filha do patrão é a mais nova, é a mais bela Ela diz que top, eu vou casar com ela E hoje eu vou beber, eu vou ficar bebão Amanhã eu vou casar com a filha do patrão E hoje eu vou beber, eu vou ficar bebão Amanhã eu vou casar com a filha do patrão Olha que hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão E amanhã eu vou me casar com a filha do patrão Hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão Amanhã eu vou me casar com a filha do patrão A mulherada grita, vem pra cá bebão Ela quer tomar uísco, tequila e limão A mulherada grita, vem pra cá bebão Ela quer tomar o uísque, tequila com limão O uísque Red Bull com tequila com limão Deixa a mulher fogosa e o homem eu não sei não O uísque Red Bull, tequila com limão Deixa a mulher fogosa e o homem eu não sei não Hoje eu vou beber, eu vou ficar bebão Amanhã eu vou casar com a filha do padrão E hoje eu vou beber, eu vou ficar bebão Amanhã eu vou casar com a filha do padrão Olha que hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão Amanhã eu vou me casar com a filha do padrão Hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão Amanhã eu vou casar com a filha do padrão Hoje eu vou beber, eu vou ficar bebão Amanhã eu vou casar com a filha do padrão Olha que hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão Amanhã eu vou me casar com a filha do padrão E todo bebê rico é valente e abusado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô casado Todo bebê rico é valente e abusado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô casado Hoje eu vou beber, eu vou ficar bebão Amanhã eu vou casar com a filha do padrão Olha que hoje eu vou beber, eu vou ficar bebão Amanhã eu vou me casar com a filha do padrão A filha do padrão é a mais nova, é a mais bela Ela diz que top, eu vou casar com ela A filha do padrão é a mais nova, é a mais bela Ela diz que top, eu vou casar com ela Hoje eu vou beber, eu vou ficar bebão Amanhã eu vou me casar com a filha do padrão Olha que hoje eu vou beber, eu vou ficar doidão Amanhã eu vou me casar com a filha do padrão Música